Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje tem esse pãozinho d'água que é uma delícia, gente. Muito fácil de fazer e fica muito fofinho. Ideal para aquele cafezinho da manhã ou para aquele lanche da tarde. Se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei, vem conferir essa receitinha comigo até o final. Então aqui, meus amores, para a gente fazer os pãezinhos d'água, vai precisar de um ovo, três colheres de sopa de açúcar, uma colher das de chá de sal, três colheres de manteiga, manteiga ou margarina. Essa minha deu uma derretida para adiantar o processo. Agora eu vou mexer bem com o fuê. Agora eu tenho aqui um sachê de fermento biológico para pães. Agora eu tenho aqui 50 ml de água morna. Agora a gente vai começar a colocar a farinha aos poucos. Então aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, certinha, dizendo quantos ml é a minha xícara. Então agora a farinha até dar o ponto eu vou medindo por xícara. Mais uma xícara. E agora eu vou mexer aqui, até não conseguir mais mexer com o fuê. Aí eu vou passar para a bancada. Então aqui, meus amores, com a bancada já limpa e higienizada, eu tenho aqui mais uma xícara de farinha de trigo. Vou jogar um pouco dessa farinha aqui e vou despejar essa massa para a gente dar uma sovada nela. Com as mãos bem limpas, agora eu tenho que colocar a mão na massa mesmo. Prontinho pessoal, então aqui ó, já dei o ponto na massa. Lembrando que essa receitinha não dá muitos pães, tá? Mas vocês podem estar aumentando a receita e tá fazendo mais. Eu estou fazendo somente para o café da tarde aqui. Então agora eu vou cortar em quatro partes. Tentar cortar aqui ó, em quatro partes iguais. Aí vai dar quatro pãezinhos. Agora eu vou abrir essa massa para poder enrolar. Eu usei somente duas xícaras e meia de farinha, tá? Olha só, agora eu venho enrolando assim. E olha só, já temos aqui um pãozinho. Peguei aqui ó, uma assadeira como essa. Coloquei aqui papel manteiga, tá? Mas pode estar passando margarina, pode estar polvilhando farinha de trigo, tá bom? Eu tinha esses papéis de manteiga aqui, então eu vou usar eles. Então aqui já temos um pãozinho pronto. E agora eu vou terminar de enrolar os outros. Então aqui meus amores, olha só, já encolei os pãezinhos. Agora eu vou cobrir ele com guardanapo. E vou deixar descansando aí até que cresça bem. Por mais ou menos uns 30 minutinhos. Se aí na sua região, na sua cidade for quente, talvez leve até menos tempo. Eu vou deixar aqui uns 30 minutos, porque hoje tá um pouquinho frio. Assim que eles crescerem, eu volto pra mostrar pra vocês. Meus amores, então por aqui ó, os pãezinhos d'água já cresceram. Gente, olha só que lindo que ficou. Agora eu vou pegar aqui ó, um estilete e vou fazer uns cortes nele assim ó. Bem devagarzinho. E vou levar ao forno pré-aquecido a 130 graus. E assim que ele estiver bem assadinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Meus amores, então por aqui ó, os pães d'água já estão prontos. Gente, esses pãezinhos ficam uma delícia. Vale a pena estar fazendo aí na casa de vocês. E olha só como eles cresceram, gente. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem de pertinho como ele ficou por dentro. Olha só gente, como ele é macio esse pãozinho. Fica muito gostoso, gente. Com cafezinho, é tudo de bom. Muito macio mesmo, olha. E é isso aí meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram que eu vou estar deixando o link juntamente com a receitinha. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.